Olá, boa tarde, olá a todos, eu sou do Brasil, Rio de Janeiro, e eu vou falar, a minha apresentação é uma visão prática do BDD, Behavioral Driven Design, para facilitar o processo de desenvolvimento. E, no nível foi falado por Ivete, então eu tenho uma grande experiência em área de qualidade, de sorte. Agora eu estou trabalhando muito com o DevOps, a implementação de builds, com a implementação de builds automático, utilizando a tecnologia de Microsoft, utilizando o TFS, e incluindo a tecnologia de BDD e automação de pruebas, pruebas carabãs, utilizando o BDD e a técnica de BDD também. Então, eu tenho alguns projetos, eu tenho implementado o CNMI, com organizações, com o ato centro do México, Argentina, Chile e Espanha também. E na agenda, nós vamos ver a definição do BDD, como funciona o BDD, o BDD, as ventajas de utilizar a tecnologia, lutas comunas, diferenças entre BDD e TVD, boas práticas para empiezar a utilização da técnica. SpecFlow é uma ferramenta que eu estou utilizando nos clientes, mas as pessoas que trabalham com a linguagem Java também têm o Cochumbre, é muito parecido. SpecFlow é como uma instanciação do Cochumbre. E eu vou apresentar um exemplo de SpecFlow, um exemplo prático da ferramenta. Para definição, essa é a definição do criador da tecnologia. Trata da implementação de uma aplicação através da descrição do seu comportamento. Então, eu tenho os requerimentos dos usuários. Então, eu tenho a ligação dos requerimentos do comportamento do software com os códigos de produtos funcionais. Então, todos os envolvidos envolvidos no desenvolvimento do software têm a mesma visão do software. A mesma visão dos requerimentos e das pruebas para validar os requerimentos descritos. Qual é o objetivo de valor? Criar software que importa. É uma das premissas da metodologia ADN. É entregar a cada sprint, quando se errar no sprint, entregar software com valor. Então, o BDD garantiza que no final do sprint, o software cumpre o que estava esperado. Os requerimentos foram implementados conforme o esperado pelo usuário. É uma forma muito boa para a aceitação do software. Então, eu tenho essa técnica. Em outras palavras, o que é esse BDD? Sim. Oi. Você está com o eco? Está com o eco? Sim, estamos com o eco. É igual que você pode esperar um pouco de um microfone? Ah, ok. Você está melhor agora? Então, o que é BBD? É um conjunto de práticas ágiles para agilizar o desenvolvimento do software. Com a integração das User Stories, então as User Stories são definidas, e depois eu tenho a automatização das práticas funcionales. Essa é a ligação que eu tenho e os requerimentos definidos em conjunto com os usuários com as práticas funcionales do software. O BBD é uma evolução ética a partir da implantação de técnicas de BBD. Primeiro, tem aparecido o BBD. O BBD é muito utilizado pelas organizações. Depois, foi criado o BBD para os testes de pruebas funcionales. É uma continuação da estratégia utilizada pelo BBD. O BBD não é, na prática, uma metodologia de desarrollo, mas tem muitas boas práticas, como requerimentos, a ligação dos requerimentos com as pruebas funcionales. Como é o funcionamento do BBD? Eu começo no Sprint com a implantação, com a necessidade da implantação de uma funcionalidade do backlog. Depois, eu vou fazer o levantamento de user stories, onde eu vou fazer os detalhes, definir os requerimentos com um nível de detalhe melhor. Depois, eu vou definir os cenários, os features. A partir dos user stories, quais são as features para atender as user stories? Depois, eu tenho um dos pontos graves do BBD, que é o levantamento dos exemplos concretos. É uma estratégia muito importante para o BBD. Eu tenho que ter os dados, os exemplos que os usuários se utilizam em uma prática. Valores que são cadastrados em um sistema. Então, os exemplos e o final do BBD vão validar a implementação. Seu software desvalorado foi como esperado pelo usuário. Depois, eu vou realizar a automatização. Criar as pruebas funcionárias automatizadas com base nos dados, nos dados levantados e nos erros. Então, eu tenho este ciclo de desenvolvimento utilizando o BBD. Como é o levantamento de user stories? Eu tenho as ideias, retroalimentação. Eu tenho que ver como está funcionando agora. Os dados dos clientes. e os dados, em conjunto, eu vou utilizar o plant-a-lum, could-a-lum, Mas o tester, o provador. É muito importante em uma prática ágil, agile test, BDD e TDD, E nós outros teremos a participação do provador, do teste. É importante para ele entender como funciona o software. Porque mais adelante, o provador vai acelerar os testes, as provas. E, depois, eu tenho as histórias. Não estou em alma, deve ter, mas o provador vai definir as histórias do usuário. Como é uma notação? Eu tenho uma notação, conhecida como greve, que ajuda a definir como serão minhas testes, minhas automações de testes. Então, vocês, baseado nas palavras viáveis, give, when, then. Neste caso, eu tenho que transferir dinheiro para uma conta de arroz. Então, se eu tenho necessidade, vou entrar nos dados, número, limite e saldo, pela conta. Então, se em um final, o que eu tenho que validar em um sistema? Eu tenho que validar aqui, é o saldo esperado e na conta é o saldo definido pelos exemplos. Então, aqui eu tenho duas linhas de exemplos de dados. Então, durante a recusão do BDD, eu solto a ferramenta com o SPECT4, vai cambiar os dados, e no final, eu tenho que validar. Se o saldo esperado, o saldo esperado, é como é o valor definido pelos exemplos. Então, em dois casos, eu tenho duas linhas, vou recitar o meu código dois vezes. Uma para a conta 111 e outra para a conta 222. Então, eu posso inserir um exemplo de dados. É conhecida como uma técnica, specification by example. É uma técnica que é baseada em um input de rímpos concretos de dados. Então, aqui acontece uma automatização de testes, de pruebas. Ventajas e benefícios do BDD. Um benefício importante é o entendimento. Todos os envolvidos em projetos estão na mesma página. Então, os expertos de domínio, produtores, desenvolvidores e provadores, entendem o entendimento de quais requerimentos devem ser implementados em uma sprint. É importante disminuir o gap, disminuir o quesito e a automatização... Desculpa, Marcelo, te interrompo rapidamente. Oye, quisiera saber se está tu micrófono de computadora... Agora, você tem um... E, ademais, estamos escutando com bastante eco... E está tendo um conteúdo para os sustentos. Os sustentos. Já não he reclamado, tem bastante eco. Ou terás algo mais aberto... Que vieram estar produzindo o audio? Eu estou em uma sala só. Eu não tenho nenhuma pessoa aqui. O micrófono é o micrófono da computadora ambiental? Não, é o micrófono da computadora. 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 Eu não escutei tudo. Ok, vamos a tratar de seguir assim, mas... Eram, estamos... Eram, estamos... Ok. Puxo, podeis bajar um pouco o volume da computadora? Tienen razón os sustentos, mas o menos uma geração do volume da computadora. Podíamos escutar um pouco melhor porque este se escucha bastante o eco. Eu abajei o volume. Ok. A ver, está melhor? A ver, creo que sí, me pueden... Ok, eu vou... Ok, vamos a deixarte e espero que me digan via chat se pode, se escucha um pouco melhor. Ok, eu vou abaixar o volume. O volume. Continuamos, Marcelo, gracias. Ok, a notação é muito simples. Então os invocados conseguem compreender os requerimentos e os testes. Então, eu tenho uma forma de torná-lo. Eu comprei o entendimento mais fácil entre os invocados no projeto. Assim é a criação das pruebas, com a generação automática no espaço do código de pruebas. Que eu vou mostrar mais adelante como é a generação do código de pruebas. Então, claro, qual é a diferença fundamental do BBB versus TBB? O BBB está preocupado em... Eu estou preocupado se as exceções tiveram o tratamento correto. No BBB, eu estou preocupado com as pruebas negras. Eu quero analisar se o resultado na interface é o resultado esperado pelo usuário. Então, essas são duas formas diferentes de pruebas. Umas pruebas em Carra Branca, com o TBB. E outras com pruebas em Carra Negra com o BBB. Prova de começo. Començo... Implementar a definição da UserStory com detalhes de requisitos. Envolver a usuária em definições de um exemplo concreto. É muito importante para o BBB. envolver o usuário em uma definição de RIPOS quanto mais RIPOS melhor para o Priebus que o Priebus garantizar que o teste ative a melhor necessidade do usuário pontuar a história do usuário mediante a definição de las Priebus eu forneço um tempo para o desarrollador e o probador para criar as Priebus utilizando o BBB utilizar uma ferramenta de BBB e as ferramentas recutam várias plataformas Specflow utilizado para .NET Belly Cucumber e James Haven é utilizado para a arquitetura Java o ecossistema Java pontuar as tarefas para tarefas de mantenimento para contemplar o mantenimento dos escenários então eu tenho tempo para recrutar os escenários do teste . Buenas práticas para a implementação do BBB Involucramento em las US Stories todos involucrados em o processo de desarrollo Tener um coach de la herramienta Tener personas probadores que conheçam a herramienta de BBB Entregar o BBB em Sprint No final do Sprint as pruebas funcionales desarrolladas com o BBB terem que ser todas provadas no final do Sprint Desarregá-las em US Stories seguindo o Standard Invest Involucra lo testables SMABLES e outras características delas investidoras o que é Specflow ? Specflow é a herramienta que eu estou usando utilizando como clientes que usam o ecossistema .NET Specflow recuta pruebas definidas utilizando o padrão giving o endem é totalmente integrado ao ecossistema Visual Studio suporta o framework MSTest e MUNIT utiliza com notação o ebdrive do selenio é a herramienta de pruebas mais conhecida no mercado é o selenio então o bdb é baseado em selenio usa o mesmo código que é utilizado pelo selenio e uma característica muito importante é a configuração do Specflow que o Pedro realizar reutilização de código de pruebas que eu puedo ter um único cenário e recrutar em multi-brows o único cenário é recrutar em Chrome e e Firefox como é a dinâmica do Specflow eu tenho a parte de orientação do negócio definição das features em conjunto com o usuário definição dos cenários definição de dos passos de minh Proebas eu vou apresentar os passos em exemplo prático depois eu tenho minha persona de papel de implementação dos passos biblioteca de automatização de interface e reclusão dos cenários e cenários então se os cenários e cenários definidos como os usuários são recrutados depois por mim e mim provador depois o usuário vai analisar os efeitos generados por a reclusão dos cenários depois depois de eu tenho que corrigir o código de eu vou encontrar problemas em execução de meu código então eu tenho que corrigir o código de produção para cerrar meu sprint então é o BDD muito importante para a aceitação do software eu tenho minhas histórias que eu tenho minhas features e cenários de teste de problemas funcionários e é o final do sprint que eu tenho que recrutar todos os cenários para analisar se o código está correto os requerimentos definidos aqui em limpeza de processo é o final que eu tenho que o software desalegado está conforme está de acordo com código de pruebas então a importância estratégica do Spectflow é ter essa migração ter a trace habilidade a conexão entre meus requerimentos e o código implementado a implementação do código de exemplo da execução do Stackflow em uma arquitetura continuada de livro baseada em DevOps eu tenho que esse building é a herramienta da Microsoft para execução de DevOps execução de builds automático então se o código é compilado é hwbuild depois do build é generado uma componente dll esse dll é recrutado pelo tfs build tfs build run recuta essas pruebas são configuradas para recrutar em o ier no firefox e no google chrome a recrutão é desalariada para recrutar em os três é uma configuração manual pelo que eu puedo configurar para os três no organismo dll eu não tenho a diferença é uma dll que eu puedo recrutar em os browsers mais comuns do mercado depois eu tenho um resultado um output um report um relatório de dados de recução quantos cenários foram executados quantos cenários com sucesso com falha então specflow integrado à arquitetura que eu pôs começar a começar a buildar o código e depois eu analisar se eu devia tomar automático analisar se a implementação foi correta aqui eu tenho um exemplo prático do specflow eu tenho a feature cadastrar estudiantes e em todo slide eu tenho um cenário válido o cenário eu tenho cadastrar usuário clicar no link create new coloquei as informações last name first name e own data minha aceitação é isso aqui no final da reação desta interface que eu tenho que ter last name e first name e na interface na lista dos estudiantes que só tem que listar para o usuário aqui eu tenho uns exemplos como eu hei hablado é muito importante a definição dos exemplos aqui eu quero realizar as pruebas com silva santos carros e silva mas é um escenario válido então se meu sistema quando eu cadastro estes valores eu tenho que decidir a resposta do sistema silva e joão como estudiante de minha aplicação estudiante em meu banco de datos então eu tenho um exemplo válido em as pruebas em áreas de pruebas é muito importante realizar pruebas pelos escenários inválidos então eu tenho outro escenário definido nesse escenário eu pongo o last name com vazio com nenhuma informação então o sistema tem que temer o comportamento de me retornar a mensagem o campo last name é obrigatório então isso é importante se o usuário pôner o meu dado vazio sem valor nenhum eu tenho que ter na mensagem o campo last name é obrigatório então isso é importante reeditar meu código com um escenário inválido algumas vezes para o usuário é mais importante as pruebas do escenário inválido e como é a implementação a implementação para cada linha criada para o escenário spec flow aqui é o arquivo de features aqui é o arquivo de steps então eu tenho uma opção e o spec flow que eu tenho os features definidas expor por o desarrollador então o spec flow gera esse código na linha eu clico no link cretineo o que eu tenho que fazer eu tenho que criar o código para fazer essa aciona em tela então eu tenho a aciona para realizar o clique em la interface eu tenho as acionas para imputar os valores last name force name force mid name e load mid date então eu tenho que criar o aciona quando é usuário clica em o botão create então na primeira parte de min pruebas já estou preparando para as informações quando o usuário clica em ponto clique o que o software tem que fazer o código tem que validar a validação que se eu estudiante aparecem na lista dos estudiantes generada por um código então se que eu vou que eu tenho que acelerar a programação para realizar a validação então se que eu vou em código html realizar análises para validar se o estudante que eu é definido aqui que o estudante silva joão ter aparecido em a interface então seja uma tarefa manual que eu tenho que essa programação de o efeito para garantizar que o resultado é como esperado pelo cliente então o que vai acontecer para cada caso desse meu teste vai recrutar uma vez e recrutar a segunda vez na terceira ou a quarta ou a quarta vez em meu teste automático então eu tenho a garantia que me teste que me sorte é funcionar conforme o esperado então eu vou aqui o mesmo teste que eu tenho só que cambiar a programação para garantizar que a interface vai mover uma mensagem campo last name é obrigatória então eu tenho que realizar a validação pelo existe uma ligação pela feature o cenário os dados os exemplos concretos fornecidos por o usuário como código é um gap diminuído com essa estratégia de medir a conclusão eu tenho desde uma realidade no mercado tem um por falta de cinco anos as herramientas pero é uma realidade mas não são muitas organizações que usam pero eu ganho é muito grande eu tenho um ganho pelo entendimento pela aplicação com a garantia que o código performa conforme o esperado a programação foi correta de 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 código então que eu tenho uma visão funcional uma versão funcional TDD não substituta TDD é uma complementação é uma prova a mais para o desarrollo do software é uma herramienta muito plena exata para aceitação do software para o usuário ter a garantia de estar seguro que o software foi desenvolvida conforme o esperado mas eu tenho alguns problemas que eu tenho que invertir tempo e recursos porque eu tenho minha equipa minha equipe tinha que aprender a ferramenta então nos primeiros projetos utilizando o BDD utilizando o BDD eu tenho que ter tempo e recursos para meus desenvolvedores e meus provadores conseguirem recrutar a técnica correto então eu tenho também é importante eu tenho padelas diferentes uma é testar as provas provas carregadoras carregadoras ou TDD outra é minha pessoa responsável pela creação das provas funcionais É o ideal, ter dois papéis, um é o trabalhador responsável pelas pruebas que ele vê, e o outro é o provador dos testes funcionários, criar as pruebas funcionárias. Mas é importante que as reuniões de levantamento de requerimentos, de histórias, os provadores funcionários estão em dúvidas, participarem das reuniões. Então, se eu tenho lá minhas informações, meu nome é Marcelo Nascimento Costa, meu e-mail, marcelo.costa.com.br, que eu tenho no Skype, no Facebook, então estou disponível para as perguntas. Os projetos que têm muitos requerimentos funcionários, é importante, eu faço muitas presentações, ao aspecto da aceitação do software. Então, a aceitação do software, involucra os contratos de desenvolvimento do software. Então, no final, o usuário, a pessoa que está pagando pelo software, pelo desenvolvimento, ele tem que estar seguro que o software, desenvolvido, foi conforme o esperado, os resultados. Então, em todos os casos, é muito importante eu garantir para a pessoa que está pagando pelo software, que todos os escenários definidos, foi implementado conforme o esperado. O software é importante, os softwares que têm, eu definho muitas regras do negócio. Então, é importante, eu tenho que garantizar que as regras do negócio foram implementadas, foram codificadas, programadas conforme eu esperava. Mas, como eu já falo, tem um curso para fazer, eu tenho que ter recursos para, para ter tempo para a implementação do DVD. Mas, pelo eu ganho, são muito bons. Eu tenho que ter regressões, depois do software em produção, eu posso recrutar meus testes, meus problemas, BDD, sempre para garantir, sempre para garantizar que os cambios do código não afetam o resto da aplicação. Então, isso é o projeto ideal. Eu acho que tem muitas regras, tem muitas regras para projetos web, com muitas regras de negócio, é muito lindo, muito lindo o caso de projetos que tem que implementar o DVD. Então, eu tenho outra pergunta, de Javier Jesus. Dizem, as práticas de BDD se podem implementar em metodologias tradicionais ou só em metodologias agrícolares? Sim, não há problema. É um exemplo mais comum com a metodologia águas. Então, eu posso ter um caso de uso e as regras de negócio do caso de uso, eu posso criar as features do meu sistema. Mas é um ponto muito importante, a pergunta do Javier, porque eu tenho, meu caso de uso tem muitos detalhes. Então, eu tenho que analisar meu caso de uso e, a partir do caso de uso, eu tenho que fazer a extração dos meus cenários. E fazer a extração dos meus features e depois, depois do cenário. Um ponto, um ponto que eu não lhe falo, é que as histórias também são complexas. Têm muitos textos, algumas vezes. Então, é importante ter as duas histórias e depois do critério de aceitação. É o critério de aceitação que são meus cenários. Então, eu tenho que descrever meus escenários, que são os critérios de aceitação dos meus usuários. A mesma coisa, a mesma coisa, com uma metodologia como o grupo, que eu podo ter, que eu tenho, meu caso de uso e depois descrever meus cenários para a validação do meu caso de uso. para fazer o link o traceability de minhas casas de uso e minhas pruebas funcionárias então não há problema para utilizar metodologias tradicionárias mas é conhecida como uma prática adeus também temos uma pergunta de José Agrian que me diz que documentações pode recomendar para o aprendizado de este diseño um livro um livro um livro muito bom fala sobre a especificação por exemplo um livro que me descreve como criar os erregos como criar os cenários de pruebas funcionárias lá a documentação de stack flow é muito boa para pero stack flow DVD foi definido a partir deste livro especificação especificação por exemplo é o princípio para compreender o entendimento da estratégia de stories e cenários é um livro muito grande para entender todo entender todo o cenário depois eu tenho muitos tutoriales a respeito de stack flow a respeito ok e por último temos uma pergunta de César Sandoval que diz se requerir algum entrenamento especial para os programadores ou testos para comentar sobre CDD eu vou escrever aqui a pergunta ah si te la vuelvo e está está querendo de chat uma coisa importante é compreender a técnica utilizando o livro os tutoriais o usuário tem que entender o selenio o selenio é a técnica de utilizar o selenio é o framework do selenio então os programadores de testes têm que estudiar o selenio o selenio é uma herramienta open source que tem milhões de exemplos de exemplos libros libros então a compreensão de selenio para fazer os testes na interface é uma recomendação entender depois estudiar 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 o selenio o selenio o selenio o selenio é uma Eu posso ter um banco de dados que eu posso ler os dados do banco de dados, eu posso ler em uma prendida os dados. Então é importante para o avanço da tecnologia. E temos igual uma pergunta de Vicente, que diz... Te la pongo no chat? Quero saber se este é o nome completo do livro que recomendasteis hace um momento? É isso mesmo. Especificação é esse ou é o nome? É correto. Especificação, por exemplo, de como sucesso os equipamentos de livros da software. É esse o nome. Porque a técnica é uma pesquisa mais simples. Mas o nome do livro é esse. Bom, acho que são todas as perguntas. Marcelo, te agradecemos esta decisão. Igual, há assistentes que estão dizendo que agradeço por essa charla. E, bom... Em nome do livro, te agradecemos a sua participação. Graças a todos. Tudo bem, graças, Ivete, por a moderação. Tchau. Tchau.